Vamos agora ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Infelizmente, mais violência doméstica registrada em Três Lagoas, Albert Silva. Oi, Ana, infelizmente, viu? Alguns maridos aí, né, não conseguem aí, né, aceitar o fim do relacionamento. E aí acaba acontecendo esse tipo de situação. Porque, ó, ontem, no final da tarde, a polícia militar no Jardim Capilé, aqui em Três Lagoas, foi atender aí uma ocorrência de violência doméstica no local. Uma mulher de 45 anos alegando que separou aí, que se separou aí do marido de 48 anos. E esse marido, Ana, infelizmente, não aceita o fim do relacionamento. Vindo a ameaçar de morte constantemente todos os dias, viu? Ela alega também que fez várias denúncias contra o marido. Inclusive, pediu aí uma medida protetiva no qual está em tramitação. Ainda não foi aceita aí essa medida protetiva, viu? Aí, ontem, Ana, ontem ele extrapolou, viu? O que que ele fez? Na tarde de ontem, ele subiu no muro dela, gritou, ameaçou, dizendo que iria entrar dentro da residência e que ela teria que ficar com ele de qualquer jeito, viu? Aí, o que que aconteceu? Os vizinhos aí acabaram chamando a polícia. A polícia foi até o local, né? Com a chegada da polícia, ele foi preso e ele ficou à disposição aí da autoridade de plantão. O que chama atenção é que essa mulher, Ana, já fez várias, várias denúncias contra o ex-marido, pediu aí a medida protetiva no qual está em tramitação. Portanto, essa medida protetiva tem que ser feita, né? A todo momento, porque ontem esse ex-marido aí acabou extrapolando, viu? Pulando o muro aí, né? E ameaçando ela de morte mais uma vez, viu? E ontem também, por volta das três horas da manhã, né? Uma mulher de trinta anos, moradora do bairro Jardim Progresso, também sofreu violência doméstica praticada pelo seu companheiro. O companheiro que tem vinte e um anos, ele estaria espancando ela há várias horas. E aí, com a chegada da polícia, através de denúncia, viu? Isso foi por denúncia. As duas ocorrências foi denúncia aí de moradores. Essa mulher de trinta anos, ela relatou que seu companheiro teria dado uma porrada aí em seu rosto, né? E aí foram os dois para a delegacia e ela decidiu representar contra o companheiro. Diante dos fatos, eles foram conduzidos aí para a delegacia de pronto-atendimento, né? Esse homem aí ficou à disposição da justiça e ela, sim, decidiu aí representar contra esse companheiro. Mas o que chama atenção, Ana, nessas duas ocorrências, é que o que acontece? É que foi denúncia, viu? Vizinhos aí ouviu aí, né? Gritos, ouviu aí toda essa pancadaria aí e acabaram denunciando, né? E se não é a chegada da polícia, teria acontecido aí o pior, mas infelizmente duas ocorrências de violência doméstica ontem, né? No domingo aqui em Três Lagoas aí, por maridos aí que infelizmente não aceita o fim do relacionamento. Ana Cristina. Então, vamos lá. Vamos lá.